Oi, Psi, vamos com a próxima dica aí para o concurso da EBSER. Olha só, gente, vamos falar de tipo de prevenção ou atenção à saúde, tá? Quando a gente fala aí de atenção primária, a gente fala aí de um período pré-patogênico, ou seja, a patologia não está instalada ainda, não existe a doença instalada, tá? Ela está relacionada, então, à promoção da saúde, né? Uma prevenção aí do acometimento das patologias, tá? Quando a gente fala em atenção secundária, a patologia já está instalada, existe aí o diagnóstico, ele é precoce, mas já existe o diagnóstico e o tratamento tem que ser feito imediatamente, tá? E quando a gente fala em prevenção ou atenção terciária, a doença já é após a doença, a doença já ocorreu, né? E a gente está lidando ali com as consequências, com as limitações decorrentes daquela patologia, tá? E aí a gente fala em reabilitação, tá bom? Então, essa é a diferença entre a atenção primária, secundária e terciária e eu te vejo na próxima dica. Tchau, tchau!